Fala aí, galera! Beleza? Eu estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas de vocês. Eu tenho certeza que quando vocês vão para o bate-bola no vôlei de praia, surgem determinadas ordens, como, por exemplo, se pode ou não receber o saque de toque, se eu posso tocar a bola em suspensão e passar a bola para o outro lado da quadra adversária, ou então, se o simples fato da linha mexer é dentro ou fora. Todas essas dúvidas e muito mais, eu criei uma playlist para você tirar todas as suas dúvidas em relação ao vôlei de praia e quebrar os mitos que existem aí pelo Brasil afora. Acesse o link da bio do meu Instagram, arroba Giovanni Sondera, e lá você vai ver essa playlist e tirar todas as suas dúvidas. Valeu, galera! Sucesso! Estamos juntos!